Olá pessoal, essa é a música Flor do Cafezal de Cascatinha e Ana Eu e a Rosa, vamos cantar essa música agora Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal Era florada, lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda, há um manto nupcial E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada, pela flor do cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto Morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Meu cafezal em flor, quanta flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, minha flor, quanta 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá